E fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Cajest Center. No vídeo de hoje, nós vamos mais uma batalha de combos aí no canal, né? Pra quem não conhece, batalha de combos basicamente é como se fosse uma final de torneio de combos onde todo vídeo eu pego o combo de dois inscritos diferente, né? Basicamente é um modo que eu encontrei aí pra poder mais inscritos participarem dos vídeos do canal, né? Enquanto em um torneio de combo, eu escolhia tipo 8, 16 inscritos, ia fazendo chave e esses inscritos iam batalhando entre eles até chegar em dois que seriam finalistas e um seria o vencedor. Na batalha de combos, como eu disse, é como se quase todo de vídeo fosse uma final. Então, eu sempre pego combos aleatórios aí, ou então combos que eu acho bem interessante nos comentários dos vídeos, né? E faço em todo vídeo combos diferentes, batalhando de inscritos diferentes. É um modo que eu arranjei pra mais inscritos poderem participar dos vídeos, né? E no vídeo de hoje eu vou fazer dois combos aqui que eu achei bem interessante. Um combo é o combo do Italo Leite, que é o Lunor 4 Iron. Tá aqui o combo dele, o Lunor, com o disco 4 e a ponta Iron. É um combo bem interessante aí. Só um minutinho, pessoal. O Italo Leite, ele basicamente é o combo que veio na Lunor, né? Só que com o disco 4 no lugar do... Com o disco Iron no lugar do Destroyer, né? Vamos jogar ele aqui. 3, 2, 1, Laro Leite. Dá pra ter uma noção aí de como que é o giro dele na arena, né? Dá pra ter uma noção bem interessante. Ele não vai ter muita estamina, né? Mas ele tem uns ataques mais fortes aí. Então, vai ser bem interessante. O combo do Italo Leite versus o combo do Dark Wolf, que é o Weaveron 8 Dash e a ponta de Iron. É um combo de resistência aí. É um combo bem interessante. Lembrando que essa Weaveron é a original da Hasbro, tá, pessoal? Só um minutinho. Voltando aqui, pessoal. Tive que dar uma pausa aqui rapidinho. Eu tava falando aqui mesmo. Tava falando do combo do Dark Wolf, que é o Weaveron 8 Dash e a ponta de Iron, né? Lembrando que essas peças aqui são da Hasbro. Então, nessa batalha de combos, eu tenho tanto réplica que é estilo Takara Tome, quanto original da Hasbro. Então, eu só coloco a peça da Hasbro com Hasbro e das outras com as outras, tá, pessoal? Porque é pra não correr risco de quebrar aí, né? Vamos fazer um teste de giro dela. Ela é uma Everglade de resistência, então ela não vai se mexer tanto na arena aí, né? Bem interessante. Talvez com o disco 8 Dash ela esteja um pouquinho mais mexendo. Apesar que ser um disco 8 Dash é um disco bem balanceado aí, né? Então, vai fazer um peso interessante nela aí, no meio da arena. Bem interessante aí, né? O combo de giro delas. Antes de começar as batalhas em si, pessoal, eu quero só deixar uma coisa um pouquinho clara aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas a minha arena, ela já tá meio velha, tá, pessoal? Vocês podem ver que ela tá meio rachada aqui do lado. E essa parte aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, tem meio que... Meio que tá meio amassadinha aqui, né? Então, às vezes, os discos, os drivers de ataque girando, elas pegam velocidade e acabam saindo por aqui. Então, por causa disso, ela... Muitas Beyblades... Vocês podem ter visto isso no meu vídeo da... Num dos últimos vídeos aí, que foi o vídeo da... Que fizeram uma Kerbeus de ataque. Toda hora ela tava saindo da arena por causa disso. Eu tava vendo essa arena aqui, ó. Se eu puxar aqui, ela sobe um pouquinho. Se eu deixar assim, ela não sobe, ó. Então, ela tá meio baixa e com isso acaba saindo, né? Eu não sei direito o que fazer, porque vai demorar um pouco pra eu poder comprar uma arena nova. Sem falar que eu não tô achando mais arena nesse estilo aqui, né? Eu gosto desse tipo de arena aqui, que é a arena que você coloca isso e põe o plástico em cima. Só que, infelizmente, eu não tô achando mais arena desse estilo. Eu tô achando que eu tenho que comprar uma dessas arenas que elas é um pouquinho mais alta do lado. Então, essas que tem uns... Uns suportezinhos aqui dos lados. Eu tô achando que eu vou ter que comprar uma coisa nesse estilo. E é cara a arena de Beyblade, né? Realmente, a arena de Beyblade é uma coisa cara, não é coisa tão barata assim, né? Então, por enquanto eu vou ficar com essa aqui. Eu tô pensando em, não sei, dar um jeito ou de puxar aqui pra ela subir um pouquinho nessa parte. Ou, não sei, colar um papelão aqui. Alguma coisa nesse estilo, porque meio que acaba pras Beyblade de ataque ficando injusto essa parte aqui. Porque elas pegam velocidade, elas escapam por aqui e caem. Então, elas às vezes caem sem nem fazer nada, né? Vocês viram isso muito no meu vídeo da Kerbeus aí, né? E como que a gente tá com esse combo da Weaveron aqui, ela tá com a ponta Iron. Não é bem capaz disso acontecer nesse vídeo também, tá, pessoal? Por enquanto, eu vou contar como se cair da arena um ponto, se sair por esse ponto mesmo, porque eu não tenho o que fazer. Mas deixa aí nos comentários, pessoal, ideias que vocês tenham pra eu evitar dela cair desse ponto. Eu tava pensando em colocar uma barreirinha bem pequenininha de papelão só nessa parte aqui mesmo, lá onde é a parte que caía. Porque também é injusto se eu deixar a arena fechada, né? Eu sempre jogava com a arena fechada, mas vai ser injusto se eu jogar com a arena fechada, porque eu vou tirar a chance de cair por fora da arena, né? Então, é meio que injusto aí, né? Como eu falei, essa minha arena já tá muito velha, tá, pessoal? Ela tá toda já arrebentada, arriscada, quebradinha em alguns pontos. Então, ela já tá muito velha. Mas é aquilo, não tem muito o que fazer. Por enquanto, se cair por aqui, eu vou continuar contando como um ponto, tá, pessoal? Só deixando essa explicação aí, porque vocês vão ver que vai cair muito a Beyblade pra fora da arena. Então, como eu falei, deixa nos comentários, porque se vocês acharem interessante, eu colo um papelãozinho aqui com uma fita isolante, não sei direito. Faço alguma gambiarrinha aqui. Aí, a partir do próximo vídeo de batalha de combo, um dos próximos pelo menos, já vai ter essa gambiarrinha aí pra evitar um pouco dela cair por causa desse defeitinho na arena, digamos assim, né? Explicação feita, parando de enrolar agora. Vamos começar a nossa batalha aí. Ita do Leite vs Dark Wolf. Então, lembrando que são batalhas de 5 pontos, aonde fora da arena, e resistência 1 ponto, burst 2 pontos, e empate 1 ponto pra cada. 3x1, Lair Wolf. Vamos lá. O Weaveron vai ter que ganhar por burst aí, porque por resistência ele não ganha. 1x0, o Weaveron não é o Luinor. Ah, tem outra coisa que também tem que falar, tá, pessoal? Isso aqui é rapidinho, isso aqui não vai enrolar muito, não. Eu sempre confundo o Weaveron com o Luinor, porque eles são muito parecidas, e se você parar pra pensar, são dois dragões, né? Então, eu sempre vou acabar, às vezes, chamando o Weaveron de Luinor e o Luinor de Weaveron, tá? Porque é coisa que confunde mesmo um pouco a minha cabeça, assim, de vez em quando, né? Então, 1x0 pro Weaveron. 3x1, Lair Wolf. O Weaveron tá dando uns ataques fortes, não, Weaveron, agora. Tem chance de ganhar por burst aí, hein? Vai dar burst? Não, não deu burst. 2x0 pro Weaveron aí, né? Deixa eu só colocar aqui o lançador. 2x0 pro Weaveron aí. Então, ah, mas o burst girou, hein? O burst girou. Então, vamos lá. 3, 2, 1, Lair Wolf. Vou jogar 3x0 pro Weaveron aí, pessoal. Ih, é aquilo. Não vai dar. O que eu posso fazer agora é tentar jogar o Luinor com o lançador da Hasbro, que dá um pouco mais de estamina. O problema é que é aquilo que eu falei. Se eu jogar com o lançador da Hasbro, que dá um pouco mais de estamina, a chance dele cair pra fora da arena é muito alta, tá, pessoal? Então, eu vou fazer um vídeo de teste assim, só pra um lançamento de teste pra vocês verem, né? 3, 2, 1, Lair Wolf. Nossa. Fez o lançamento totalmente errado aqui. Como eu falei também em um dos meus vídeos, tá, pessoal? Lançamento errado eu jogo de novo, porque como não são vocês lançando, é injusto eu continuar uma batalha com o lançamento errado, né? Fez o 2, 1, Lair Wolf. É, é que ele não caiu pra fora, não, hein? Achei que ele ia cair pra fora. Eu também preciso comprar... Ih, deu burst, não, o Weaveron. Nossa. O Weaveron deu burst, então já tá 5x0, né? No final ela ganhou de burst aí. O Weaveron, né? A Luinor deu burst e o Weaveron ganhou aí de 5x0 no final. Outra coisa que eu tenho que fazer logo, pessoal, é comprar outro lançadorzinho da Hasbro aí, né? Que aí vai ser mais justo também, que vai ser dois lançadores que têm a mesma potência, digamos assim, né? Então, logo, logo, eu não sei se eu compro primeiro uma Beyblade que vem um lançador da Hasbro ou se eu compro uma arena nova. Realmente vai ser coisa que eu vou ter que pensar aí, né? Infelizmente meu canal não ganha tanto dinheiro assim não, tá, pessoal? Então não tem como ficar comprando tudo de uma vez, tá? É coisa aí que não daria. Eu vou ter que ou escolher uma arena ou comprar um lançador novo. Como eu tenho muito lançador, eu tô achando que a arena vai ser mais importante aí, né? Então deixa eu tirar uma fotinho pra thumbnail. Foi no final 5x0 pro Weaveron, né? Eu acho que já é a quarta vez que eu tô fazendo esse vídeo, tá, pessoal? Realmente foi um vídeo que me deu muito trabalho pra fazer esse aqui. Mas no final saiu, né? É isso que importa. Mas o mais é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal se vocês ainda não for inscrito, se lembrando que quase todo dia tem vídeo novo aí, né? Então dê essa forcinha aí, se inscreva no canal, que ajuda muito a gente, né? Caso queira, deixa o like também, que também ajuda pra caramba. Pode não parecer, mas ajuda muito, né? Acho que falei o que tinha que falar. Nosso grande vencedor do torneio de hoje foi o Dark Wolf com o Weaveron 8 Dash de Iron. Infelizmente, Italo Leite não foi dessa vez, né? Não deu pra ganhar aí. Mas foi uma batalha muito interessante, foi uma batalha muito boa, né? Então, no mais é isso, pessoal. Falei o que tinha que falar. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal. Nos vemos no próximo vídeo. E falou!